E como nós já falamos outro dia aqui, quando nos ocupamos nosso tempo com outra coisa, uma coisa produtiva, também paramos de reclamar. E que tal aprender artesanato? O Vermais vai ter um quadro a cada 15 dias para mostrar o trabalho de artesãos da região e também de convidados, como é o caso que vai acontecer no Workshop de Bonecas. Quem traz mais detalhes já está aqui com a gente no estúdio, são a Lúcia e a Clarice. Opa, e tem mais uma convidada aqui? Tudo bom com vocês? Boa tarde. Fiquem à vontade, obrigada por ter vindo. Olha só, esse Workshop de Bonecas é bem interessante, né? Quando a gente fala em aprender a fazer bonecas, as pessoas se interessam, principalmente quem gosta de bonecas e quem quer fazer. Qualquer pessoa pode participar, mesmo quem não tem habilidade ou precisa já ter alguma habilidade? Então, o ideal seria que a pessoa tenha uma certa habilidade. Geralmente, quem procura esse tipo de Workshop é quem já tem uma paixão, já tem toda uma história, uma relação com as bonecas, né? Então, assim, o que a gente gostaria que o pessoal viesse consciente é que tem que saber costurar. Tem que saber costurar. Tem que gostar, né? E quem que é a pessoa que vai dar esse Workshop? Então, é a Magali Jeremias, que é uma das bonequeiras oficiais, assim, bem famosa aqui a nível de Brasil, né? Quem sabe, quem faz deve conhecê-la, deve ser um nome bem comum no meio dos artesãos, né? Isso, é. Até porque ela tem vários... tem várias... nas redes sociais, o pessoal já sempre busca, já sabe que ela... E quais são as vagas? Quantas são as vagas? Onde que vai ser? Quando? Então, nós tínhamos até colocado, divulgado nas redes, dia 13 e 14 de julho. Porém, em função da mega artesanal, a própria Magali pediu para que a gente alterasse a data, porque ela vai poder trazer mais novidades que ela só vai poder lançar na mega, né? Então, a gente está... Está com as inscrições abertas, então. Isso, a gente está com as inscrições abertas, são vagas limitadas, são dois dias, a gente alterou a data para o dia 20... 31? 31 de julho e primeiro de... 31 de agosto e primeiro de setembro, desculpa. Então, tem tempo para fazer as inscrições, mas as vagas são limitadas, é bom a gente deixar claro. É, são 15 meninas por turma, é o máximo que ela consegue atender. Então, assim... E essas são as... que tipo de bonecas? A gente tem algumas imagens também que a gente pode mostrar ali. Eu não sei se são essas as que ela... Essa é uma, aqui em cima. Essa aí é uma. Essa é uma delinho. Olha, a gente está rodando algumas imagens ali, são essas aí também. Também. As pessoas vão poder aprender nesse workshop aí que vai ter, então, julho... não, agosto e setembro. 31 de agosto e primeiro de setembro. É porque mudou, daí a gente começa a deixar claro aí. Isso, é. Uma sexta e um sábado. E elas são lindas, né? Lindas. E o material está incluso no curso, ela traz o material, é isso? Isso, é. Ela vai trazer os kits pré-prontos para que a gente possa ganhar tempo. E vamos focar na cabeça, que é onde a gente mais tem dificuldade. As bonequeiras sabem que é isso, né? É. Olha os detalhes, elas... É pintado à mão, então, é isso? É pintado à mão. O rostinho é pintado à mão. Isso. Por que que, inclusive, a gente alterou a data? Porque ela vai estar lançando um estêncil para nos ajudar na pintura do olhinho. E como o lançamento desse material que ela está produzindo, um livro com quatro modelos novos, ele vai... o lançamento oficial vai ser na Mega Artesanal. Então, ela só vai poder nos trazer a partir do lançamento. Aí, por isso, nós alteramos a data, para que a gente consiga ter mais essa oportunidade. Lúcia, fala um pouquinho para a gente da produção de artesanato aqui em Chapecó, né? A gente vai passar a mostrar isso aqui no Vermais também, né? Isso. Então, a gente está preparando um espaço bem bacana, assim, bem bonito, para receber as meninas. Porque, na verdade, o que a gente tem dificuldade, nós, como artesãs, a gente acaba encontrando dificuldade em produzir sozinha. Ou, tipo, ah, eu trabalho em casa. Não, a gente está criando um espaço que, co-working, né? Que hoje está bem... Está buscando bastante espaços onde a gente possa socializar o nosso trabalho. Então, a pessoa pode vir lá, pode desenvolver um trabalho junto com a gente. Se precisar de orientação, nós vamos ter pessoas para orientar. E a ideia é estar trazendo outros profissionais da área. O que a gente vai mostrar aqui? Fala um pouquinho para a gente. O que a gente vai ter, né? O que isso produz? É, o que a gente vai ter? No quadro, nós vamos ter diversos segmentos. Vamos ter gesso, vamos ter MDF. Talvez, vamos ter uma costura também, né? Vamos, nós estamos buscando, talvez, bijuterias. Nós vamos, isso tudo, nós vamos passar passo a passo. Nós vamos fazer, vamos ensinar direitinho tudo o que for necessário dentro da nossa... Tem muito coisa para mostrar, né? Tem muita coisa, muita coisa. E depois da Mega, também, muitas novidades, né? Então, vai ser muito bom, creio. E tem muita gente que ganha, né? Que ganha, que é o meio de sustento da família, de uma família inteira, não é? Para algumas pessoas, como a gente tem as nossas telespectadoras, que às vezes enviam algumas coisas para a gente, que é um passatempo, faz para a família. Mas tem muita gente que ganha vida com isso, né? Exatamente, tem muitos e muitos artesanos, eles têm a dificuldade em comercializar os seus produtos. E nós vamos participar disso. Como nós tivemos, então nós vamos ajudar outras pessoas que estão iniciando, que vão lá compartilhar o espaço conosco, nós vamos ajudar no que for necessário. Então, a gente vai estar... Nós vamos unir forças para podermos fazer... Juntos somos mais fortes, né? Exatamente, bem isso aí mesmo. E a gente está com esse espaço aqui, então, né? Falando para todo mundo que quiser participar desse workshop de bonecas, então. Como é que faz para participar? Tem que... entra na rede social, tem um telefone? Isso, tem. Nós temos o telefone, né? No momento, a gente está atendendo o WhatsApp, né? Então, posso... Pode falar o número, por favor. É 9, 84, 35, 56, 57. Tá. E aí, por isso, vamos repetir? 9, 84... 35, 56, 57. Para as pessoas que ficarem interessadas, qualquer coisa, fala com a gente aqui do Vermais também, né? E a gente vai estar aqui com essa parceria, então, para mostrar todo o trabalho de artesanato aqui da nossa região. Meninas, muito obrigada pela participação conosco. Nós que agradecemos. Sejam sempre bem-vindas e até a próxima agora, daqui a 15 dias, é isso, né? Obrigada a você. E a minha sugestão, se é possível... Pode falar. Se quem gosta de fazer arte, né? Eu gostaria de aprender. Quem mandasse alguma sugestão do que eu gostaria de aprender, no passo a passo. Ó, o nosso é 98405 2073. Manda no do Vermais, que a gente encaminha para as meninas. A gente vai estar junto agora nesse quadro, hein? Exatamente. Então, vamos falar. E, quem sabe, eu aprendo um pouco, porque eu não tenho jeito nenhum. Vai aprender. Mal e mal você costurar alguma coisa. Não, eu aprendi. Mas, então, quem sabe, é a minha vez agora e a gente faz alguma coisa. Mas, lembrando que a gente vai estar fazendo no ateliê diversas áreas, tá? Não é só costura, é tudo o que o pessoal... Mas é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Pelo menos para as bonecas aí, tem que saber fazer alguma coisa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Até a próxima. Obrigada a você. Até.